Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tô muito feliz porque eu vim mostrar comprinhas do AliExpress E dessa vez chegou 3 caixinhas Na verdade, gente, eu vou explicar Chegou 3 caixinhas, só que Um veio no pacotinho, mas eu já tirei daqui Então chegou vários óculos de sol Então, hoje a louca do óculos de sol vai mostrar pra vocês Vários óculos que chegaram, assim, demorou muito, mas chegou Alguns não, alguns sim Então, hoje eu vim compartilhar com vocês os meus novos óculos da minha coleção Que em breve eu vou fazer tour pra vocês Eu sei que eu tô devendo, mas é porque os óculos demoraram muito pra chegar Ainda tem muito pra chegar ainda Porque, vocês sabem, gente, o AliExpress é muito barato Então compensa comprar Deixando claro que eu não tenho nada contra quem não gosta, quem não usa Mas também não gosto que venham aqui falar mal dos meus óculos da China Então, se você não gosta, por favor, gente, respeitem Assim como eu respeito quem não gosta, ok? Então, vamos conferir? Vem comigo Bom, gente, como vocês sabem, eu tô um pouquinho atrasada com o post Eu tô um pouquinho atrasada com as coisas Mas em breve já vai tá tudo normal Vocês sabem, quem me acompanha sabe a situação que eu estou passando Mas enfim Então vamos começar Vou começar por esse aqui Vou deixar o chão por último Tá? Esse aqui veio assim na caixinha Tá? Não fui taxada em nada, gente Quando eu sou taxada eu conto pra vocês Mas eu não fui taxada Veio plástico bolha Veio mais, mas aqui eu joguei fora E veio assim no plastiquinho E o vendedor me mandou isso aqui, gente Acho que é um chaveirinho, uma pulseirinha Eu não sei o que significa isso Aqui tá escrito... é um coração escrito Love Então eu achei bonitinho da parte do vendedor Bem fofinho E esse aqui é um óculos que eu comprei Eu não sei de que marca que ele é Aqui tá dizendo que ele tem proteção UV400 Mas eu não sei se tem mesmo ou não tem Pelo menos aqui tá dizendo E quando eu comprei também falou que tinha Mas é aquilo Você não vai ficar 24 horas exposta no sol com óculos da China, né, gente? Ó, veio assim Eu comprei esse óculos porque eu achei ele bem diferente Minha mãe disse que eu pareço uma bruxa Então, ó, eu gostei, gente Eu achei ele bem diferente pra fazer fotos de look E eu amo óculos Então vocês sabem, né? Quando eu vejo um óculos diferente Que eu acho que compensa E que eu vou usar Eu compro, ó Vocês vão dizer assim Nossa, Carol, tu é louca de comprar esse tipo de óculos, né? Não, gente, eu não sou louca É porque é baratinho Porque se fosse aqui eu não compraria, ó Então óculos bem diferente Eu vi as modelos usando as japonesas lá, assim Eu achei legal Achei bonito Achei que vai ficar bacana pra fazer fotos de look Apesar que eu também estou muito atrasada com fotos de look Gente, os meus looks estão todos no cabide, assim, no meu bioma Aqui, ó Tipo Por quê? Porque eu não tô tendo tempo Mas, se Deus quiser, isso vai passar E a gente vai conseguir voltar ao normal com as fotos de look Então esse aqui foi um óculos Ele é um material super bom, né? Mostrei, né, gente? Eu fiz mostrar aqui Ele tem a lente, assim, em degradê Mas eu gostei Tem essa ponteira aqui Achei um material super bom Ele não vem marca, assim, nele Eu não sei de que marca que é Se é alguma inspiração, enfim Não sei Então eu vou dever essa pra vocês Mas eu vou deixar o valor que eu paguei no cantinho E ele demorou, gente, em torno de um mês e meio, mais ou menos Foi um óculos que não demorou tanto pra chegar, né? Porque os demais que eu vou mostrar pra vocês Demorou muito Muito mesmo Bom, então esse vendedor foi isso Agora eu vou mostrar desse aqui Esse óculos aqui é um Ray-Ban Eu comprei aquele marronzinho, sabe? Da lente marrom Ele veio num plástico bolha Mas ele veio no envelope Ele não veio na caixinha Mas como eu já tirei Porque eu não consegui esperar Na hora que eu vi que era óculos Eu já entrei em desespero em querer abrir Alguns eu tinha rastreio Alguns eu não tinha Veio no saquinho Ó, esse também não veio marca Mas ele é aquele Aquela réplica na inspiração Na Ray-Ban E eu gostei, gente Eu paguei muito barato Muito barato mesmo, ó Bem bonitinho E eu queria um marronzinho Só que eu achei que a lente dele fosse um pouquinho mais clara Mas eu acho que, enfim Mesmo assim, eu gostei E vocês gostaram, gente? Paguei super barato Super barato Eu não lembro, por certo Mas esse aqui demorou pra chegar Acho que uns dois meses e pouco, tá? Ó Mas também super bem feitinho Não tenho o que reclamar Então gostei Outro da Ray-Ban também Que ó, esse aqui ele veio com marca Veio tudo Ele veio na caixinha Ele também veio assim Nesse plastiquinho Aqui vem escrito Ray-Ban Não sei se vai dar aqui pra vocês verem, ó Acho que não vai dar pra pegar Tá valendo Como se viesse de uma ótica, né? Ó Luxótica A ótica da China Que veio Ó, acho que agora vai dar pra ver Veio assim escrito Luxótica Ó, Ray-Ban Então achei legal Vai saber se não é, né? A gente nunca sabe Se isso aqui é original ou não é, né? Mas enfim Ó Veio a etiquetinha aqui Ray-Ban Não veio na caixinha, tá gente? Caixinha, caixinha do óculos Veio na caixinha de papelão Veio no saquinho Plástico bolha Aqui tem um colantinho Da Ray-Ban também Como vocês podem ver E ele é degradê verde Ó Olha que bonito, gente Super fofo, né? E eu não paguei caro Eu paguei muito barato Esse daqui ele demorou em torno, acho que de dois meses pra chegar Mais ou menos, tá? Não lembro Por certo mesmo eu não lembro Mas acho que foi em torno de dois meses E eu adorei Achei super chique Super chique, né? Tipo, a cara da riqueza Então ele tem esse degradê de verde e amareladinho aqui embaixo Então muito bonito E agora eu vou mostrar pra vocês O que chegou nessa caixinha Que era o que eu mais estava esperando Assim, um deles, né? Podemos dizer assim Um deles porque é a mesma linha de óculos O mesmo modelo, são duas cores Porque na verdade eu tô esperando muito outros também chegarem Mas enfim, né? Não chegaram Então veio muito bem embalado Eu vou começar mostrando o vermelho pra vocês Que é esse aqui Que é da marca Ray-Ban É aquela coleção Erika Velvete Eu acho que é isso Se eu estiver errado vocês me corrigem Mas é que quando eu compro, gente Eu não compro independente se é da marca ou da coleção É porque eu gostei Entendeu? E na época quando eu comprei Eu paguei ele um pouquinho mais caro Mais caro que eu digo assim Que hoje vocês encontram eles Por um valor menor Entendeu? No qual eu até comprei o preto desse modelo Mas não chegou Mas assim que chegar eu gravo pra vocês Porque eu comprei depois Ó, esse é o vermelho Olha que chique Quem disse que eu teria os óculos das famosas? Gostei bastante Porque eu gosto de óculos assim Com essas lentes coloridas Acho diferente, acho bonito Ó E gente, é igualzinho, né? Tipo Enfim Ó, aqui Deixa eu ver se é desse lado É, não sei se vai dar pra vocês verem Mas vem escrito aqui, ó Raibã Ele é todo assim de camurça Tá vendo? Ó, Raibã Vem assim E ele é no vermelho Tinha outras cores Mas eu escolhi essa A próxima que eu vou mostrar aí O preto Eu quero a roxa Mas a roxa eu não achei No AliExpress pra comprar Mas vem bonito, ó Bom, o outro que eu comprei Também veio assim no plastiquinho É tudo muito bem embalado Eu esqueci de mostrar no outro Mas aqui, ó Deixa eu tirar o saquinho Aqui nele É tipo um fosco É muito bonito Ele é assim É igualzinho, gente Mesmo modelo Tudo igual Ó Tudo igualzinho Só que esse é azul E eu vou confessar Que foi o que eu mais gostei Bonito, né, gente? Eu achei que combinou bastante comigo E eu adorei E também foi baratinho Apesar que hoje vocês encontram No AliExpress mais barato Do que eu paguei na época Mas como eu comprei faz tempo Esses óculos demoraram Em torno de uns 3, 4 meses Pra chegar Acho que eu comprei em dezembro Ou final de novembro Enfim, não sei Não lembro Mas eu vou deixar post Eu vou deixar fotos E todos os links dos vendedores No blog em breve Porque vocês sabem Que às vezes eu libero o vídeo primeiro E depois eu libero o post Mas, por exemplo Se eu liberei essa semana o vídeo Essa semana o post vai estar no blog Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dos meus novos óculos de sol Porque vocês sabem que eu amo Faço coleção Só que tudo que eu tô mostrando É do AliExpress São óculos baratinhos Que eu nunca tive problema E que eu amo muito Então, se vocês gostaram Não esquece de dar esse Aquele curtir, né Da gente ajudar na divulgação do vídeo Pra eu saber que vocês gostaram Não se esqueça de se inscrever Aqui embaixo também, tá bom? Pra receber os próximos vídeos Próximas atualizações do canal E é isso, gente Até o próximo Se vocês tiverem dúvidas Só me deixar um comentário Aqui embaixo Ou entrar em contato comigo As demais redes sociais O blog tá aqui embaixo Também pra vocês acessarem E em breve Eu coloco os links Dos vendedores Pra vocês no blog Pra quem tiver interesse Lembrando, gente Que às vezes pode mudar o preço, tá? Às vezes pode estar mais caro Às vezes pode estar mais barato Às vezes pode nem ter mais Mas tudo vai estar no blog Com foto, tá bom? Um beijo, gente Mais uma vez Obrigada por tudo Pelo carinho E até o próximo vídeo Tchau E aí